Vou colocar uma roubada aqui, mas a roubada é do bem. Vou tocar a música mais nova, porque isso aqui não é o baile da saudade. Isso aqui é a jovem não da gente. O nome dele é Wilson Sideral, o apositor dessa canção. Foi gravada pelo irmão dele, Rocheiro Falzino, Jack Pest. Mas agora é dele, agora é dele. É tão bom que azul, que caldo como sempre, os olhos piscaram de repente, o som. As coisas não assim, quando se está amando, as bocas não se deixam no segundo. Não teve um dia feliz, um dia feliz. Vamos ver setinhas. Aperte, o amor, o amor, o amor, o amor. Aperte, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Fácil, extremamente fácil pra você Eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você Tudo se torna claro Pateticamente falo O coração dispara Se eu vejo o teu carro A vida é tão simples Mas a meta de tocar As mãos te procuram só Com a gente mesmo Um dia feliz Às vezes eu não vou Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil pra você Eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você Eu e todo mundo cantar junto Eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você Às vezes é muito mal Pare complicado Quero uma canção Eu faço Eu faço Pra você Fácil Fácil, extremamente fácil Pra você Eu e todo mundo Canta junto Eu faço Quero uma canção Pra você E nós, do Cíldo Eu e todo mundo Canta junto Uma boa Vida Via pra gente Só que eu não posso Te levantar Quero que você me leve Se dá louca, se dá De uma imensão Ninguém me mata, Deus quer doar Mas o que o meu fazer é ver se voar As pessoas como se não houvesse amado Porque se você parar Ah, pra pensar, na verdade não há Mas é que eu vou salvar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você morar Ah, pra pensar, na verdade não há Sou a gota d'água Sou o grão de areia Você diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Mas quem culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser Como você cresceu Eu acho extremamente fácil Pra você que eu estou vivendo Tá junto Eu acho extremamente fácil Pra você que eu estou vivendo Tá junto Eu acho extremamente fácil Pra você que eu estou vivendo Tá junto Eu acho extremamente fácil Vai longe, senhoras e senhores. Vai longe, senhoras e senhores. Prestigia a prata da casa, senhoras e senhores. Que valeu!